Esse programa mostra os acontecimentos do mundo policial. É aqui, meu amigo, com ela, com a Aline Marretão. Olá, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde para você que assiste ao Tolerância Zero. Olha só, policiais do Grupo de Ações Táticas do Interior, o GAT, prenderam em flagrante um casal no município de Imbaúba, no sul do estado, por tráfico de drogas. De acordo com as informações da polícia, a guarnição passava, fazia o patrulhamento ostensivo em uma rua do povoado Barrinha, quando percebeu que um casal que estava na porta de casa entrou rapidamente assim que a viatura se aproximou. Os policiais suspeitaram e foram até a residência para fazer abordagem. No local, encontraram quatro pessoas, além desse casal, mais dois homens que fugiram pelo telhado. Com o casal, foi encontrada uma pequena quantidade de droga, um simulacro de arma de fogo e também R$ 140,00 em dinheiro, além de quatro celulares. O material foi apreendido e o casal conduzido à delegacia. É com você. O que é que o casal? O que é que o casal? O que é que o casal? Obrigado.